O fato, segundo a vítima, o pai sempre que está alcoolizado, ele agride tanto a mãe quanto os filhos. Diante disso, a gente encontrou ele dentro da residência, já dormindo, demos voz de prisão e ele foi encaminhado aqui para a delegacia juntamente com a vítima, para que fosse feito todo o procedimento legal. A criança tem quantos anos? 14. Sempre ela é agredida pelo pai, quando o pai é ingênuo e bebida alcólica? Segundo ela, a esse ponto não. Eu disse que quando ele está bem, ele não agride, mas quando ele está alcoolizado, ele costuma fazer isso. Mas até esse ponto, ele nunca tinha chegado, é a primeira vez. Outra arma apreendida, fora o vacão? Sim, uma espingarda, daquelas bate-bucha, algumas coisas que ele utiliza, segundo ela, para caçar e tal. Uma pequena quantia de dinheiro e foi tudo levado para a delegacia. E a criança, a menina de 14 anos, veio também? Veio para a delegacia, juntamente com a mãe, foi acompanhada pela mãe, que a gente deu o procedimento, deu entrada ao procedimento delas. E a Polícia Civil agora está vendo essa situação e investigando.